Eu só quero rapidamente expressar para você uma linha de pensamento ao qual o Senhor me fez me pensando dentro do meu carro, Rafa. Olha que poderoso. Se os milagres do passado fossem feitos hoje, você acreditaria sim ou não? Eu digo que muitos falaram sim, a resposta de verdade seria não. Porque no mundo que nós vivemos hoje, se Moisés toca na rocha e a rocha vete água, alguém ia falar assim, homem, está vendo isso aí? Deve ter alguma coisa elétrica lá embaixo, lá dentro. Isso aí é um bebedouro disfarçado, rapaz. E ia estar todo mundo bebendo água e o incrédulo da tua família assim, ó. Aqui é pedra mesmo. Mas ali acho que alguma coisa tem. Porque desde o tempo da Bíblia Sagrada, quando Jesus curou um cego de nascença, a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos, porque quem mais duvida é quem está no meio da religião. Eles falam mais de Deus, que são os mais ateus do que aqueles que falam que não acreditam em Deus. Porque quando Jesus curou um cego, eles falaram assim, ó. É cego mesmo ou se fazia de cego? Pergunta aos vizinhos, chama os pais, pergunte a ele. E mesmo todos falando que de fato era cego, eles ainda não conseguiam acreditar. Porque quem não quer acreditar, irmão, nem com prova acredita. Então, guarda isso. Tem muitas pessoas que andam a começar o sobrenatural, que são incrédulos. E que veem um culto sobrenatural e quando tem uma experiência dada por Deus, sai crente, sim ou não? Sai crente. Só que tem um porém. Se você não tiver algo chamado fé, porque o livro de Hebreus é um livro que vai falar acerca tanto da fé, que todos os milagres que aconteceram no passado foram por intermédio do quê? Da fé. Então, se você não tem fé e está com câncer e quer que eu te cure, se eu te curar sem você ter fé, então você me considera um Deus e eu não sou. O que as pessoas estão procurando é um Cristo. Cristo existe dentro de nós, não somos nós. Por quê? Porque eu não sou maior do que o meu mestre. E o meu mestre, Jesus, a maioria dos milagres que ele fazia, ele usava a seguinte fala em todos os milagres. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Jesus podia falar, eu te curei, cego. Porque quem cuspiu no chão e tocou nos seus olhos fui eu, mas ele está dizendo, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu estanquei teu sangue, mulher. Não, mas foi a tua fé que te curou, a tua fé que te salvou. Você que tocou na orla, você que me gritou, você que subiu em árvore, você que fez e provocou um milagre para acontecer. Então se você saiu da tua casa, para sentar aqui, para cruzar os braços e dizer, qual foi? Deixa eu ver qual é desse povo aí, deixa eu ver qual é dessa igreja aí, deixa eu ver qual é desse movimento aí. Eu vim aqui só para ver qual é. Se você veio para ver, então veja. Só isso que você vai fazer, vê. Mas se você entrou aqui hoje com fé e acredita, se prepara que você sairá daqui hoje. Inundado pela glória de Deus que descerá sobre esse ambiente, Alex. Se alguém tem fé hoje aqui, faz barulho que incomoda o diabo.